festas e eventos TV é um oferecimento de âncora hotel a grande estrela é você três três zero quatro quatorze quatorze. Organizado pelo CRF MS em parceria com o Sinfar MS o dia internacional do farmacêutico foi comemorado em grande estilo em uma bela noite. Em comemoração ao dia internacional estadual e municipal do farmacêutico o conselho regional de farmácia de Mato Grosso do Sul em parceria com o sindicato dos farmacêuticos realizaram o jantar especial com diversas atrações no buffet La Riviera. O papel do farmacêutico é servir a sociedade a população ele é o agente de saúde mais próximo da população então nada mais justo do que nós comemorarmos esse grande dia nós comemoramos o dia municipal estadual internacional do farmacêutico então nós merecemos uma grande festa. A abertura oficial da solenidade foi realizada pela banda mirim da polícia militar o projeto que recebe o apoio do CRFMS em homenagem ao dia da profissão tocaram o hino dos farmacêuticos. e após a apresentação musical deram início as homenagens da noite com a entrega da comenda do mérito farmacêutico Mário José Bertuol ao profissional de destaque do ano doutor Américo Basílio Nogueira que vem desempenhando um papel fundamental na saúde de Campo Grande. É uma honra receber essa homenagem que é é o reconhecimento do trabalho feito né e a parte empreendedora do conselho regional de farmácia vem trazendo para nós essa essa alegria e eu fico lisonjeado ter recebido essa essa comenda. Cada vez mais empreendedora a atual gestão do CRFMS está focada em unir os profissionais farmacêuticos com empresários e instituições da área da saúde para alcançar o reconhecimento trazendo melhorias para todos e este evento é mais uma prova disso. O conselho regional de farmácia ajuda na capacitação do profissional na atualização profissional sempre para estar melhorando e qualificando o serviço farmacêutico. Eu quero agradecer a sua visita aqui amigo internauta no nosso site do Festas e Eventos TV lembrando que você pode compartilhar essa matéria com quantas pessoas você quiser ou assistir outras é o Festas e Eventos TV sempre com você. Música